Como eu faço plantio de cebola aqui em casa? Primeira coisa, vamos pegar a cebola, vamos retirar essa parte de cima pessoal Essa é a parte da raiz aí, ó Vamos estar reaproveitando Nossa cebola vamos usar normalmente na cozinha E agora vamos começar o nosso plantio reaproveitando as raízes da cebola Aqui eu estou utilizando terra vermelha, essa terra de barranca Que todo mundo fala que é ruim para plantar Misturo com esterco bovino, faço uma boa mistura aí Deixo curtindo por aproximadamente 30 dias Já está perfeito para plantar Agora vou estar utilizando as raízes da cebola para estar plantando Se você gosta desse tipo de cultivo, deixa o seu like aí para ajudar no vídeo E também comenta aí de qual cidade você está vendo esse vídeo Pessoal, você pode estar utilizando a cebolinha que está colhendo E também a cebola futuramente Como vocês podem ver, está o nosso plantio Ali está a cebola engrossando para formar outra cabeça de cebola E vamos colher a cebolinha enquanto isso não acontece Vamos deixar também o nosso sistema de irrigação automático aí preparado Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse E se inscreva no canal E se inscreva no canal